O calor tem levado muito a gente a se refrescar nos rios próximos aqui à capital. E nesse período a movimentação nos flutuantes aumenta até 500% em relação ao período chuvoso. Domingo de sol, melhor do que essa combinação, só mesmo se refrescar nas águas escuras do Rio Negro. Está muito quente o Manaus, trazer a família, trazer os amigos. O Manaus tem muitas opções de flutuante. Realmente é uma opção. O pessoal que está em casa, quer sair no final de semana, curtir com a família. Enquanto uns preferem só se refrescar, outros querem mesmo é nadar e se divertir. É o caso de Maísa. O que você está achando aí da água? Legal, muito legal. E no verão você tem que se refrescar, né? É. Esta pedagoga é de Belém do Pará. Veio passar as férias aqui em Manaus e gostou do que viu. Eu estou aqui aproveitando com meus primos, dar uma voltinha aqui para curtir o aniversário. De acordo com o dono do flutuante, no período do inverno ele atende em média 300 pessoas por semana. Já no verão chega a 1.500. E segundo ele, o aumento não está associado apenas ao calor. Eu acredito que está baseado no carisma da gente, no tratamento da gente com o nosso público, no famoso jogo do corpo a corpo. Eu acho que para todo empreendimento a gente precisa ter essa aproximação direta com o cliente. Mas quem vem por aqui não fica apenas pela beleza do local e o bom atendimento. Os pratos especiais com uma matrinchã recheada também se tornam atrativos. Ela surgiu da ideia de um casal de grávidos, de uma jovem que estava grávida, pedir uma matrinchã sem espinha recheada. E depois de desfrutar uma bela paisagem, água fresca e comer uma matrinchã recheada até com tucumã, só faltou mesmo uma rede para se embalar e dormir. No início da tarde de hoje, oito detentos fugiram da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Cinco já foram recapturados. A fuga foi durante o banho de sol, por volta de meio dia e meia. Os detentos usaram uma corda de lençóis, mais conhecida como Tereza. Eles estavam fazendo atividade física e um dos presos chutou uma bola para cima do telhado de um dos pavilhões. Aí esse preso foi detectado que estava em cima. A viatura 607 da primeira SICOM deslocou no presídio e a guarda do presídio disse que era um procedimento normal. Só que menos de 15 minutos depois houve a fuga. Um carro e uma moto estavam aguardando para dar apoio aos detentos. Houve corre-corre e troca de tiros com a polícia. A gente se identifiquei com uns tiroteios da polícia atirando atrás. Aí já estava fugindo de um bode para o outro lado. Aí a polícia continuou atirando. Aí tá, eles fugiram e com poucas horas o outro apareceu no bueiro. Este foi o local de fuga de um dos detentos. Ele invadiu uma loja de veículos e passou por dentro do bueiro que dá acesso ao Igarapé do Educandos. O rapaz se escondeu embaixo de um barco. Os moradores registraram o momento da captura. É a terceira vez que Anderson Ferreira Fontenelle, de 31 anos, foge da cadeia. Ele cumpre pena por assalto à mão armada. Outros quatro fugitivos também foram capturados pela polícia, em um beco nas imediações da cadeia. Todos eles serão encaminhados novamente a Raimundo Vidal Pessoa. Há três anos, a Biblioteca Municipal João Bosco Pantoge, evangelista, no centro de Manaus, foi fechada para reforma. E até agora as obras não começaram. Pior, o prédio histórico tem sido alvo de vandalismo. Tapumes pichados, vidros quebrados, fachada em ruínas. Quem vê assim nem imagina que o prédio deveria estar em reforma. A Biblioteca João Bosco Pantoge, evangelista, foi desativada. Só que temporariamente, para ser revitalizada. É, mas a restauração não andou e faz tempo que a biblioteca está assim, entregue ao tempo e sofrendo com o vandalismo. Nem as letras da fachada, que são de bronze, escaparam. Francisco passa em frente ao prédio histórico todos os dias e observa o patrimônio sofrer os danos do abandono. Aí o abandono ali me imperou, né, meu amigo? O rebento, entraram, roubaram todo esse material aí. Estava tirando as letras daí. Está vendo como é que está, sem as letrinhas lá. O Josimar tem medo de passar pelo local à noite. A falta de uma biblioteca é sentida também por alunos, que estudam a poucos metros do prédio centenário. É simplesmente um ato de burrice. Você fechar uma biblioteca onde muitos poderiam estar aprendendo mais, tendo novos conhecimentos, ampliando seus limites de conhecimento. A biblioteca municipal faz parte do conjunto arquitetônico do entorno da Praça do Congresso, uma área de encontro de estudantes e famílias. Nós vemos que hoje nós já perdemos tanto da nossa cultura. E, na realidade, uma biblioteca fechada é uma porta para os nossos alunos, fechada para os nossos alunos. Na realidade, porque quando uma biblioteca está em aberto, nossos alunos têm uma possibilidade, o quê? De pesquisa, de busca. Enquanto as portas seguem fechadas, em silêncio o conhecimento também se enclausura. E o tempo, esse tem pressa e marca um pedaço da Manaus antiga, que nos tempos de hoje parece ainda mais velha. A Manaus Cult informou que todo o acervo material da Biblioteca João Bosco Pantoja Evangelista está disponível na Avenida Costa Azevedo, número 216, no centro. Sobre o prédio, disse que está contemplado no Pacto Cidades Históricas do Governo Federal e que, até o momento, a verba para a revitalização não foi liberada. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho